E aí, pessoal, beleza? Bom, hoje tô aqui pra mais um vídeo da série de Genshin Impact. Vamos continuar? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar o card aqui em cima. E, se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho. Ajuda demais. Beleza? Bom. Não deu pra eu entrar hoje e jogar? Não deu? Então, vamos fazer a missão diária junto, né? Porque, enquanto a gente joga aqui, já vai completando a missão lá, né? Vamos lá, ó. Sombra das voltanhas debaixo da pedra cristalizada. Vá para o prego das sombras menor com Tito. Ajude Tito a resolver o problema dos pregos das sombras e reforçar o selo colocado no abismo. Tá aí. No vídeo passado, a gente já resolveu o problema de um dos pregos. São três, né? São três pregos. Resolvemos o problema de um deles. Agora, vamos para o segundo. A gente vai na calma, porque a gente vai explorando as áreas. Que nós exploramos ainda. A área é por aqui, mas é embaixo, né? Então, tipo... Como é que eu vou ali? Posso entrar por aqui, ó. Via road. Por aqui deve dar pra entrar. Aqui, ó. Ali tá o prego principal, né? Nosso objetivo é a missão. Então, eu vou ignorar esses caras e esses baús. Eu pego no futuro. E aí, pessoalzinho. Me acertou mesmo, cara? Nossa. Pronto. Examine o prego das sombras. Ó, tem um negócio aqui pra pegar, hein. Tá ali, ó. E tem pontos de teleporte escondidão aqui, ó. O pessoal comentou que... Tem muito ponto de teleporte escondido. Tá, esse aqui eu já tô ligado. Tem um Helichu aqui, diferentão. Vamos... Dar um jeito nele. Bom. Agora, primeiro eu vou curar o Zong ali, que tomou um dano, não sei de que. Por ele aí. É só ele mesmo. Eu tenho que virar algum dinossauro aqui? Ou não? E sim, ali eu tenho, ali, ó. Mas eu vou virar logo, galera. Aí eu subo aqui em cima. Aí eu subo lá, pra eu já começar com ele. Perfeito. Então a gente tem que fazer aquele esquema de bater naquele negócio, né. Vamos ver se a gente consegue. E abriu alguns locais. Ah... Os pradões dourados saíram voando, igual antes. Mas a inscrição não apareceu debaixo desse pilar. Por quê? Isso indica que não só a inscrição foi removida, como também ficou fragmentada. Isso é ruim. Precisamos encontrar as partes espalhadas rápido. Então, onde a gente encontra elas? Não sei. Elas estão espalhadas, mas também são restringidas pela energia. Então ainda devem estar por perto. Talvez só precisemos dar uma olhada. Você quer ir lá? Estamos fazendo uma coisa bem importante agora. A gente brincou com você depois. Acho que abriu ali, ó. Deve estar por ali. Você quer dizer que a inscrição está ali? Eu soube que mesmo agora ainda há saurianos que podem sentir o poder da inscrição. Mas eu sempre achei que fosse mito. Será que é verdade? Acho que você não é mesmo um... Né? Qualquer. Achou? Então você também pode fazer isso? Mesmo assim, ainda falta muito pra você ser um guia tão bom quanto a Paimon. Louco. Paimon está com inveja de você. Deste mentira, Paimon é super generosa. Esse é só o jeito dela te elogiar. Escaria não entendeu nada. Se fosse um pouco mais inteligente, tenho certeza que vai entender um dia. Aqueles encarregados dos cuidados dos saurianos sempre dizem que precisa de tempo para estabelecer uma conexão emocional com eles. O segredo é o seguinte. Paciência e comunicação constante. Paimon também não entendia o que o cachorro estava dizendo. Desculpa, cachorro. Mas você responde rápido. Isso o Paimon sabe. Vamos para o caminho que você indicou. Ver se a gente consegue encontrar algum padrão dourado. Vamos lá. Encontra a inscrição espalhada. Olha, o jogo marcou. Ali. Tem um... Está vendo ali? Tem um negócio ali para quebrar. Com poder. Investigar o quê? Apareceu um negócio para investigar ali. Vocês viram. Deixa eu só investigar aqui. Ah, isso aqui. Grana. Deixa eu ver aonde isso aqui vai me levar. Ah, talvez me leve direto para onde está o negócio. Eu não sei usar ele direito ainda. Não sei usar o dinossauro direito ainda. É só bater. Pronto. Várias recompensas. O jogo marcou mais ou menos para cá, velho. No mapa ali. Procure pelas inscrições. Oxi. Olha o amigão ali. Olha o nosso amigão. Espera aqui, cara. Vai ligar dentro. Cazou dali, ó. Está andando. Cavar para baixo. Oxe, cavou. Tinha um outro aqui, ó. Eita. Quebrou. O louco. Onde é que a gente veio? Continuo explorando. Quase que morreu. Porque caiu numa altura gigantesca. Aqui ele se cura, né? Bom, o jogo quer que eu vire aquele ali, né? Vambora, garoto. O louco fala dele, ó. Aqui o negócio, aqui, ó. Deu ruim. Que bicho voando, hein? Enquanto eu amarelo de tocar a inscrição. Esse bicho aqui não mergulha, não? Opa, tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa por aqui. Botão direito. Esse bicho não mergulha, não? Se eu apertar o T, eu vou virar esse aqui. Opa, tem uma alavanca aqui, ó. Pronto. Toma. Só isso? Que fácil, hein? Bem que a água não desceu ainda. Mas dá pra ir pra lá agora, ó. Eu quero pegar o... Tô, né? Ahn. Foi sem querer, mas deu certo. O negócio aqui, ó. Deve estar aqui embaixo. Tomara que esteja aqui embaixo. Ah, tá ali, ó. Isso aí eu quero. Isso é importante. Dá pra passar pra ali? Dá. Não com esse carinha. Mas já dá pra eu ir lá, não? Ah, tá fechado aqui. Tá fechado, não dá pra voltar, né? É isso? Tem que dar a volta por ali, então. Então, beleza. Primeiro a gente vai sair desse cara. Vai subir aqui, é isso? Epa. Esse é perigoso. São perfurantes. Pronto. Pronto, vambora. Bom, vou virar esse aqui de novo Porque o jogo deve estar me dando dica de virar ele Vambora Siga a inscrição de volta Que isso Chave de metal vermelha Tá indo pra lá Acho que aqui eu já posso Soltar esse bicho e virar esse outro aqui Bora na calma Na graciosidade O que eu quero Da moeda, da mora Será que tá completa? Tá, vamos descer Agora a gente deve fazer aquele esquema nosso Que é Sair em busca daqueles negócios A gente vai apertar aqui E vai aparecer aqui Esse negócio pra ele destruir É isso É isso aí Acho que eu tenho que ir rápido Que isso aqui Esse bicho é meio lento Não posso bater nisso não, né Ou será que seria bom bater nisso Oi O show tá caindo Meu Deus Onde eu vou Vai pro show Vai pro show Mano, tá caindo tudo Meu Deus Seu rato tem que voltar Tudo novo Entrar Entra aqui Mano, o jogo vai guiar Boa Boa Conseguimos de primeira Agora o prego vai ser Colocado de novo Que beleza Mano, caiu tudo ali Que maneiro Quase que deu ruim pra nós Quebrou uma saída ali De primeira conseguimos Conseguimos os dois pregos As sombras foram Enfiados de volta É isso aí Mandou bem Outra rodada de aplausos Não faria mal Não faria mal a ninguém Eu bateria palmas Até minhas mãos Caírem se eu pudesse Mas aí eu não conseguiria Escrever outra história Então me perdoe Por não fazer isso Mesmo assim Garanto Que em meu coração Nada além de ossos Permanecem Anexados aos meus punhos Tá ficando bem assustador E eu aqui Achando que as crianças De hoje Gostavam de histórias Como a atmosfera Meio sombria Ver o prego Voltar para o chão Tira um peso Daqueles dos meus ombros Segundo nossas tradições Antigas Só precisamos Conferir o terceiro prego Das sombras E o prego Das sombras maior E poderemos Dizer que foi Um trabalho bem feito Abismo detonado Com sucesso Não volte E não volte Nem tão cedo O resto da viagem Deve ser bem segura Então fiquem à vontade Para vir junto Conversar comigo Gostaria de conhecer Melhor os heróis É Tá Você tem que dizer Algo tipo A poderosa Paimon Era alta Como a montanha Nesse caso Quero ser tão alto Quanto duas É isso aí O que você quer dizer Com isso? Você quer ser tão alto Quanto três? Cachorro Você é mesmo Um sauriano De apetite Sultuoso Nesse caso Corajosos guerreiros Paio tão alto Quanto a montanha Viajante Como a estrutura De duas E cachorro Tão grande Quanto três Utiliza Vocês viriam comigo Tito Pobre anão De tamanho humano Para conferir O último prego Vamos lá Siga Para o último prego A saída é pra cá Bom Provavelmente A gente vai Clicar nisso aqui E vai sair Vamos ver Pegar aqui Pra curar O último prego É aquele ali Ele tá meio Né Sei não Eu não sei Não Falando nisso Eu já fiz Uma missão Diária Falta um pouquinho Ainda Bora É sólido Como se tivesse Crescido na terra Ainda mais Que as raízes Da árvore mãe Que cresce Sob os penhascos Das montanhas Dos descendentes Das copas Agora posso voltar Pro meu turno Em paz Dos três pregos Das sombras Você foi sempre O mais confiável Se eu chegar A escrever Uma história Sobre os pregos Se transformando Em Mulheres Da tribo adoráveis Você será O mais adorável Entre elas Então era você Quem tava Mais interessado Nos pilares De pedra Esse tempo todo Calma aí Aqui em Natla Acreditamos Que o espírito puro E a inteligência Reside em todas as coisas Pra nós As coisas Assumirem A forma humana É um tema Super tradicional Por exemplo A história Da sombra Da árvore Da praia Que se transformou Numa mulher E o jovem Do clã De plumas Que caiu No céu Ou a história Do homem Que era humano De dia E sauriano De noite Sob o luar É o homem Lobo lá Lobisomem Verdade é Essa As histórias São contadas De várias formas Mas todas São variações Do mesmo tema Se paz É uma lógica Sem perna e cabeça Bem É o que as histórias Dizem Eu juro Que minha posição De um contador De histórias Que tece narrativas Tá Ele falou que jura Pela posição dele E a história E a história do prego Não tem nenhum Lorde do vulcão E se assombra É o abismo E os raios É o prego Sei esperta Por onde começo Há muito tempo A cordilheira Onde os filhos Dos ecos viviam Não era como hoje Era mais normal Completa e bonita Foi a catástrofe De Kenrya Que mudou tudo Catástrofe De Kenrya Sim As linhas Lei de Natlan Eram especiais E delicadas Por isso A calamidade Foi terrivelmente Devastadora Dizem que o reino Da noite Foi severamente Danificado O desastre Que as luzes Dos totens Se apagaram O Ayobi Não conseguia Ouvir os gritos Da tribo Na terra Uma maré escura E um Desastre flamejante Vieram Contra a cordilheira Trazidos por Dois soldados De Kenrya Eles que causaram Tudo Soldado de Kenrya Na época O líder da tribo Havia partido Para uma Ilha solitária No oeste Para exigir Contra bestas gigantes O ancião Traoré Não teve a escolha A não ser lutar Contra o abismo E aqueles Dois soldados Desprezíveis De Kenrya Finalmente As tribos Dos guerreiros Saurianos Depois de exaurirem Seu espírito Carne e sangue Criaram grandes pregos De pedra Feitos de Flujisto sólido E encontramos Uma maneira De usar As inscrições Iris decentes E assim O ancião Traoré Foi Foi o primeiro A mergulhar No buraco escuro Gritando Se o abismo Pode Prender-se Com a morte Vamos mudar isso Com a morte E sacrifício Prenderemos o abismo Os guerreiros Valentes Seguiram ele Após muitos Sacifícios O abismo Foi finalmente Selado Sobre a terra Esse é o verdadeiro Contra o passado Até os filhos Dos egos Que escavavam Flujisto Sólido E gemas Para viver Sabem que o Flujisto Ao redor Dos pregos De pedra Devem permanecer Entocado Não é isso Isso aconteceu Cinco séculos Atrás E mesmo assim Você Fez parecer Que foi algo Que você Testemunhou Com seus próprios Olhos Esse é o dever Do contador De histórias É o meu trabalho E entre todas As histórias Que eu conto Amo mais histórias Desses heróis Não sou uma pessoa ágil E não sou o melhor lutador Na verdade Estou completamente Distante De ser um herói Mas quando eu conto Suas histórias Sinto que estou lá Viajando Aventurando e lutando Ao lado deles Sinto ele sorrindo Para mim Me incitando Como se estivessem De pé Nas sombras Das fogueiras E ouvindo Como ouviram Como ouviriam Um amigo Se gabar Dos próprios feitos Talvez seja assim Que eu luto Ao lado deles Garantindo que Suas histórias Sejam transmitidas E lembradas Geração Geração Então o que A história Daquele ancião Tem a ver Com o Lorde Porque os pregos Tem esse nome É simples É apenas Um jogo de palavras Feito frequentemente Em muitas histórias Se chama Prego Porque Ele prega As sombras Mas eu já percebi De primeira vez Os diálogos Que falam do prego É brincadeira É Vocês fizeram O mesmo barulho Mas eu não achava Que chegaria isso Eita O chão Tá balançando Eu culpo Aquela brincadeira Horrível De Tito É o prego Maior É de lá Que vem Os tremores Tem algo errado Vamos Vamos A gente Precisa voltar Nós levamos Os pregos As sombras Menores Para o chão Mas a influência Do abismo Está ficando Mais forte Isso é possível As histórias Dos pegaminhos Dizem que Coisas Além do escopo De nossas Experiencias Realmente Acontecem Às vezes Você não quer dizer Que Acidentes Acontecem Tão frequentemente Que até Paimon deixou De ficar Surpresa Poderia ser Que alguma mudança Tomou o abismo Surgindo das linhas Lei Fortalecendo Sua resistência De toda forma Parece Que algo Terrível Está acontecendo Lá embaixo Por que Não tentamos Dar uma olhada Mais perto Vamos lá ver Investigue A área Abaixo Do cânion Vai dar Para quebrar Isso aqui Espera aí Onde Teamwork Teamwork Is Dreamwork The wind Rises Upon The gale Gather This Is Order Wind Ih, uai, o negócio vai cair Eita Vocês estão bem? Você parece bem, cachorro Só um pouco assustado Com o pilar de pedra que caiu Bom ver que você está bem Já está de volta a ação? Você é o máximo E sorte no meio de todo esse azar Essa nuvem de fumaça enorme As cinzas vulcânicas que circundam o Lord São descritas similarmente Ainda assim, Paimon não achava Que esse prego das sombras grandão Ia cair e abrir um buraco no chão Quanto a isso Para ser franco, não sei o que vem a seguir Não podemos inspecionar o buraco primeiro? Pelo que sabemos Pode não ser nada demais Esse seria o momento perfeito Para uma reviravolta irônica Sabe como quando Um bandido encontra o tesouro Que passou metade de sua vida procurando Não vale nada Talvez esse lugar Tenha sido guardado por séculos Mas que no final Estava o tempo todo vazio Ou talvez vamos descobrir Que a história por trás dos pregos Era uma pegadinha de 500 anos De nossos ancestrais entediados Me desculpem Eu sei que estou enrolando Mas estou nervoso Não tenho nenhuma ideia Do que vamos encontrar lá embaixo Mas ainda assim eu irei Não se preocupe Vamos com você Não parece tão sério assim Não é só um buracão? Eu dou três telas para esse buraco E quando foi que você Virou especialista em buraco? A gente já viu vários desse Não emite ele Você está prendendo coisas Que não presta Parece que o prego caiu ali Foi bem mais fundo do que eu imaginava É como se Sempre houvesse um espaço enorme Aberto aqui Esse espaço enorme Não pode ter Aparecido Porque o prego Caiu através dele Devia estar aqui Há muito tempo Com o prego Da sombra Sobre ele Para prevenir algo Que algo suba Até a superfície As coisas parecem bem por aqui Vou reportar isso Para a tribo Eita O que foi isso? Eu ouvi uma voz Você não está com a cara boa Especialmente você Tito É como eu temi A inscrição irisdecente No prego Deve ter sentido algo Fazendo ele cair A lenda é real Os espíritos dos soldados Caídos de Kenrya Estão para emergirem Tito Você está bem? Não estou com medo Aquela voz Tão fria Tão áspera Escutar aquelas sílabas Foi como passar Minha cabeça Em uma lixa Não é tão ruim assim Por que você não fica aqui De olho? Só para garantir Que ninguém vai cair Quanto a nós Vamos descer E ver o que está acontecendo Não Vocês não podem É perigoso Não há razão Para vocês Correrem mais Perigo E não sou eu Quem vou fazer Isso com vocês Trocamos Nossos nomes Mas não golpes Por isso Somos amigos Você é acostumado Com o perigo Ou esse é só Um fruto natural De sua sobrepujante Força Vamos descer juntos Não tenho poder Para resistir ao abismo Mas sou aquele Que mantém A narrativa viva Por isso Posso ajudar A questões subterrâneas Além disso Testemunhar as coisas Até sua completude É o dever Mas vamos descansar primeiro Quando estivermos prontos Vamos descer Cheque o buraco Temos 52 giros Vou gerar 50 aqui Tá bom? Tomara que venha ele logo Vamos ver Eu já tenho né? Completo inclusive Tá aí Já tenho todas as constelações Bora Tá aí Boa Mais uma cópia dela Isso aqui foi muito bom Tipo muito bom mesmo Mais 10 Mais 10 Acontece Mas tá bom 5 estrelas Poderia ser o amigão Mas enfim Acontece Agora é certeza Que se vier 5 estrelas É ele Beleza Beleza Tá aí Eu não tinha cópia dela Aqui beleza Então foi até bom Mas óbvio que eu preferia Preferiria ele né Temos mais 20 giros Bora Tô louco Que isso hein Tá E os últimos 10 giros Vamos lá Tchau Se inscreva no canal. Não lembro se eu já tenho ela, não. Acho que é a primeira cópia dela que eu tenho. É isso aí, muito bom. Quando é personagem novo, né? Bom, por hora é isso. Primeiro eu venho aqui. Aqui eu já peguei, né? Constelação dela, o que é muito bom. Esquentar o óleo. O golpe final de um combo de ataque normal aplica o efeito implosão nos inimigos por 2 segundos. Uma explosão irá ocorrer quando essa duração acabará, causando 75% de ataque de Xiangling com dano Pyro em uma área. Pode ativar. Usamos Xiangling por muito tempo, né? Temos ela com várias constelações. Quando Katina monta ou desmonta a pirueta, ela absorverá fragmentos elementais criados pela reação. Além disso, quando um membro da equipe pegar tal fragmento, 3 de energia elemental serão restaurados para Katina. A energia pode ser restaurada dessa forma, uma vez a cada 5 segundos. Tem essa também. Quando Katina usa Hora de Ficar Séria, ela recuperará 20 pontos de Espírita à Noite. Se não houver uma pirueta turbo pertencente a ela no campo, ela entrará no estado de Benção de Espírita à Noite e invocará uma. E por fim, Estabilizador Melhorado aumenta o nível de ataque da pirueta turbo em 3. O nível de elevação máxima é 15. Tá aí. Temos essa aqui também. Tá vendo? Duas que a gente conseguiu pela primeira vez. Hoje. Dá pra acender? Eu lembro dessa aqui lá de Sumeru. Aqui não dá. Sumeru não, de Inazuma. E aqui? Inazuma, não é? Ou era a Lili? Ou é Inazuma ou Lili ou Sumeru? Aquela lá. Tá aí. Evoluímos essa. A gente pega o prêmio aqui. Mandou o rock ali, vocês viram, né? É isso. Vou sair aqui de perto do seu banheiro e a gente volta. E segue. Tem muita recompensa pra eu pegar aqui. Eu não fiz missão diária hoje. Eu vou... Aqui pegar os 20 lá de negócio que tem. Depois que você faz a missão. Né? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se puder, deixar o like. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.